São seis e cinquenta e sete, bom dia. Show de rádio digital. O mundo digital aqui no show de rádio é a nossa parceria com Porto Digital, né? Porto Digital, essa maravilha criada aqui em Pernambuco e os amigos do Porto Digital estão em parceria aqui com o show de rádio da Rádio Folha. E mais uma vez nós estamos com o nosso querido Cláudio Marinho do Porto Digital. Bom dia Cláudio. Bom dia Divaldo, bom dia ouvintes da Rádio Folha. De volta aqui pra conversar com vocês hoje sobre como é que é estudar nesse mundo da internet, das novas tecnologias de comunicação. Eu já tinha falado na semana passada da importância do livro digital, da importância de que cada aluno das nossas escolas públicas pudesse ter um leitor digital. Esses que hoje estão no mercado, vão existir dezenas deles e vai cair muito preço. Eu até tava dizendo que tem um deles que é o Kindle, chama Kindle, da Amazon, que é uma livraria que vende livros na internet, milhares, milhões de livros na internet. Já vai chegar no ano que entra a oitenta dólares e vai ser colorido, tem acesso à internet e etc. Como o iPad, aquele da Apple, que tá vendendo e já tomou sete por cento, só em nove meses desde o lançamento, sete por cento do mercado é dos computadores de mesa, dos PCs, dos notebooks. Então, leitores digitais e a forma de estudar. Pense num negócio, Edivaldo, nos Estados Unidos, eu vi essa semana a notícia que uma escola do Tennessee, do estado de Tennessee, resolveu tornar obrigatório o uso do iPad pra todos os alunos. Quem não tiver dinheiro, ele empresta. Por um raciocínio muito simples. Não só pelo preço, pela possibilidade de ter ali duzentos livros lá dentro, é que cada aluno tava levando nas costas vinte quilos nas mochilas e a gente sabe os nossos filhos isso, vinte quilos de livros escolares, problema até de coluna, vinte quilos, sai agora com um quilo que é o máximo que preza um um iPad desse, um tablet, como ele chama, um leitor digital. Não só por essa razão aparentemente simples, mas principalmente pelas possibilidades pedagógicas, de aprendizado, de acesso a leitura mais fácil, mais barata, eu defendo a utilização massiva em todas as nossas escolas desses leitores digitais, que vão ser o futuro, Edivaldo. Nós não vamos não vamos escapar disso. Nós vamos estudar em rede, em cada uma dessas tabuletinhas, nós vamos ler, nós vamos assistir televisão e é sobre isso que eu queria falar mais amanhã, no comentário que cê me pediu. Obrigado Edivaldo, hoje falamos aí da do livro digital, da forma como vai mudar a maneira de aprender nas nossas escolas, como os alunos vão poder usar essas novas tecnologias pra melhorar o aprendizado. Amanhã eu queria falar um pouco sobre o impacto dessas tecnologias nas diversões, na forma como nós nos divertimos, como vemos TV, como vemos em casa a TV. Até amanhã e obrigado. Pronto, nosso Cláudio Marinho falando do Kindle, né? O leitor digital tablet, né? Que nesse dia o programa vai adotar o Kindle, né? Em vez de ficar com essa papelaria toda aqui, pra ter notícias, vem com o Kindle aqui, abra a página que eu quiser e não tem problema, né? São sete horas, um minuto, Rádio Folha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.